Olá Helper, professor Denis da Help Engenharia na área com mais um Ask Help. O Help for e tocou e a pergunta hoje é a pergunta do Mirovaldo Nunes. Uma pergunta muito importante que provavelmente já deve ter passado pela tua cabeça e você já pode ter passado por isso. Reprovei cálculo quatro vezes, devo desistir? Essa é a dúvida do Mirovaldo. Galera, preciso de uma opinião. Já reprovei em cálculo um quatro vezes. Quatro vezes, partindo. Se tu me cruzar no vídeo, eu vou te quebrar a palma. Dois, três, deu. Pessoal, não é duas, não é um, é quatro, quatro vezes. Vocês acham que eu devo desistir do curso? E se eu continuar e não perder mais em nenhuma? Me forma em quantos anos? Bom, a quantidade de um tempo, eu não sei. Não sei onde ele estuda, qual, como se é cinco anos, são seis anos. Tem universidade que são seis anos de curso, tem universidade que são cinco anos. Eu não sei se a universidade dele jubila. Então, eu não posso dizer quanto tempo que ele vai se formar. Agora, ele deve desistir? Eu gostaria que o Mirovaldo deixasse mais detalhes do estudo dele aqui, para me poder dizer se ele deve ou não. Mas eu vou dizer o seguinte, Mirovaldo. Primeiro, o que você fez de diferente durante esses quatro semestres que você reprovou em cálculo um? Como assim diferente, professor? Eu fui para as aulas, eu fiquei lá, o professor é complicado, eu não entendo, não sei o que. Porque, parceiro, imagina o seguinte, imagina, ó, universidade pública, universidade pública é cheia de professor gringo. Aí você chega lá, chega na universidade pública, todo felizão, passei na poli, aí encontro um professor alemão. O cara não sabe falar português. E aí, você não entende nada, reprova uma vez, beleza. Faz pela segunda vez, reprova duas vezes, faz quatro. Meu irmão, você acha que você vai passar quando com o cara, velho? Você tem que procurar um outro caminho, tem que procurar um outro caminho. Eu sempre digo, você não pode se prender só à universidade. Não pode se prender só à universidade. Você tem que ir além da universidade. Imagina que você tem um curso que você vai fazer em engenharia civil, lá na faculdade. Aí na faculdade tem AutoCAD. Dificilmente você vai aprender um AutoCAD decente na faculdade. Mas muito dificilmente, muito dificilmente. Então você não vai ter que procurar um curso de AutoCAD fora, para você poder fazer projeto? Ah, vou precisar. A mesma coisa cálcula, a mesma coisa física. Às vezes aquele profissional, ele não supe suas necessidades. Então, se uma coisa você disser para mim, eu não estudei nada nos quatro semestres. Ué, você não estudou, você não vai aprender. Ah, eu não fiz nada diferente nos quatro semestres. Então você vai reprovar mais uma. Você tem que buscar ajuda fora. Você tem que buscar ajuda fora. Você tem que se dedicar de verdade, sem mimimi. Não, vou parar e vou estudar. Vou perder fim de semana para fazer isso. Eu perdi. Eu perdi. Eu cansei de levar meus filhos para clube. Para clube. Meus filhos na piscina com a minha esposa e eu na biblioteca do clube estudando. Ou eu fazia isso ou eu reprovava. Então você vai ter que abdicar de tempo. Você vai ter que se dedicar. Você vai ter que buscar ajuda fora. Seja um curso presencial. Seja um curso online. Seja um professor particular. Você vai ter que resolver lista de exercício. Esse é o preço que você vai estar pagando para poder realizar o seu sonho. Atingir esse objetivo. Não existe almoço grátis. Tá bom? Então, minha sugestão. Desistir? Não. Buscar outros caminhos para resolver o seu problema? Sim. Com certeza. Eu tenho certeza que você consegue aprender essa joça. Se eu aprendi essa joça aqui, ó. Marião Mirovaldo. Se eu aprendi essa joça. Se eu aprendi, você aprende. Pode ter certeza. Se eu aprendi, você aprende. Estou te garantindo isso. Então, corre atrás. Procura ajuda que você vai chegar lá. Tá bom? Se você está passando por essa situação do Mirovaldo. Se você já pegou várias DPs. Vários exames. Se você está pensando em desistir. Eu vou deixar um link aqui embaixo. Para os nossos cursos. Que eu tenho certeza que podem te ajudar. Muito, 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 muito mesmo. Tá bom? E se você tiver alguma dúvida. Entre em contato com a gente. Manda aí um WhatsApp. No DDD11 981 807661. Tá? DDD11 981 807661. Que a gente esclarece suas dúvidas. Não esquece de deixar o seu comentário nesse vídeo. Sua opinião. Sua sugestão. Até mesmo se você estiver achando que você não concorda com aquilo que eu estou falando. Tá? É muito bom você dar a sua opinião e a gente saber os outros pontos de vista. Tá? Não se esquece de se inscrever no canal. Dar aquele joinha. E marcar o sininho para você ser notificado de quando a gente colocar novos vídeos. Tá bom? Só assim você vai estar sendo notificado. Eu agradeço a sua participação. Agradeço o seu tempo aí. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço. E a gente se encontra no próximo vídeo. 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 E a gente se encontra no próximo vídeo.